Olá pessoal, Simples Aprendente Curioso de volta. Me pediram Raul Seixas, eu vou tocar Amigo Pedro, meu amigo Pedro. Eu sei, eu sabia a letra dessa música, eu vou tentar levar a letra, mas se eu não tiver pelo menos a música, vocês vai aí pra vocês, tá? Olha galera, ela começa aqui ó, no Ré. Também no estilo Cachundú, na próxima. Pra cima e pra baixo, não tem segredo. Tipo um pop de rock, é igual a música do Amado Batista, não tem um. Você começa aqui no Ré maior. Ó, Ré com maior, sequência de Sol. Muitas vezes perigo, você fala, som maior, Ré. Sempre a se queixar da solidão. Quem te fez com fé, fez com cor. P, si menor. É pena, lá maior. Que você não sabe, ó. Sol maior, lá. Ré maior. Vai pro seu trabalho todo dia, ó. Sem saber se é bom ou se é ruim. Mas quando quer chorar, vai ao banheiro. Se vai lá ir, forcément, fica. Mesmo as vezes vamos B, pi, pi, pi. P tamam,au. Se não sei, ó. não são bem assim, pedras Lá maior, Sol maior, Lá maior, Ré maior, virou a virada Lá maior, Sol maior, Lá maior, pedras coisas, pedras coisas não são bem assim, Ré maior Toda vez que eu sinto um paraíso Eu me queimo torto no inferno Eu penso em você, meu pobre amigo Que só usa sempre o meu poder Que só usa sempre o mesmo terno Tá vendo? Bem simplificado Pedro, onde você vai? Eu também vou Pedro, onde você vai? Eu também vou Eu sou mais devagar Bom, de com, ó, Si, Mi, Menol Lá Júda, tá bom, de com, ó, Si, Mi, Menol Lá Júda, tá bom, de com, ó, Si, Mi, Menol Lá E a vida é guerra e a guerra é dura Mas não pode calhar essa boca Bmb E deixa eu viver minha... Olha a passagem E deixa de Lá pra Sol Viver minha Lá E deixa eu viver minha amor Todos os caminhos são iguais O que leva agora a perdição Há tantos caminhos, tantas portas Perigo Mas somente um tem coração E eu não tenho nada a te dizer Mas não me critique como eu sou Cada um de nós é um universo Sim, ó Pedro Onde você vai eu também vou Pedro, o que você vai eu também vou Pedro, o que você vai eu também vou Só que tudo acaba onde começou Só que tudo acaba onde começou Lá menor Lá menor Mi menor Lá maior Ré maior Entendeu pessoal, bem fácil Muitas vezes Muitas vezes Pedro, você vai Sempre a se queixar da solidão Quente, só vai ao quente, fez com velho, fez com flor Pedro Pedro, é pena que você não sabe não Aí é isso aqui pessoal Muitas vezes Pedro Onde você vai eu também vou Pedro, onde você vai eu também vou Mas tudo acaba onde começou É isso Não para baixo, não para cima Entendeu pessoal É o corte da bateria Porque é a mesma coisa É esse corte aqui, aí era abafando no dedo e você sente malha, se você abafar aqui no dedo você vai sentir mais a bateria, valeu pessoal, tamo junto, obrigado, me pediram farra, farra pingue foguete, amanhã eu mando, com certeza, e as outras músicas também pessoal, pode deixar que eu não mandei, não foi mal vontade não tá, tamo junto galera, muito obrigado, forte abraço ao coração de todos vocês, obrigado meus amigos pela força que vocês me dão, e é isso aí, muito obrigado mesmo, tamo junto, simples aprendiz curioso, simplificando sempre pra vocês, valeu mesmo.